Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre mais lendas urbanas do Chicken Gun. Exatamente, o Chicken Gun tem lendas urbanas. É, isso é muito assustador. E hoje eu vou falar das duas novas lendas urbanas do Chicken Gun. E, ok, né? Bom, mas pessoal, antes de começar o vídeo, desculpa essa skin estranha que eu tô usando. É porque, né, às vezes eu mudo minha skin. Mas, ok, né? Vamos pro assunto do vídeo. Bom, primeira lenda urbana. A primeira lenda urbana é o Chicken Ash. Bom, é bem simples pra, né, aparecer o Chicken Ash no seu jogo. Ó, eu vou fazer um tutorial de como fazer. Você vai no mapa Big House. E agora, você vê aqui na frente, né? Daí, você pega esse bloco aqui. Eu faço, tipo, um quadrado em volta de tu. Mas tem que ser com esse bloco aqui, não pode ser outro. Tem que ser com esse bloco. Tá. Daí que você... Daí quando você... Né? Daí quando você... Terminar aqui... Ó, tipo... Aqui, ó. E eu terminei. Pronto. Agora que você terminar... Você vem... E pega esse chão aqui, ó. Daí você coloca aqui, né? Você tem que colocar aqui. Peraí, desce mais um pouquinho. E... Pronto. Agora que você fizer isso... Você pula aqui... E... Sabe o que você vai colocar? Você vai colocar esse monstro aqui, ovo. Aí você pode pegar qualquer arma... E começar a atirar na direção daquela árvore ali, ó. Atira, atira, atira. Daí agora você... Vai fazer o seguinte. Você vem aqui no monstro... E joga... Todas essas bombas no monstro. Daí você tem que derrotar o monstro, sabe? Ó, vou derrotar o monstro aqui. Tá. Tô derrotando o monstro aqui. Peraí. Tem que derrotar o monstro, véi. É a parte mais difícil. Mas tem que derrotar o monstro. Beleza. O monstro... Aproveitar que o monstro ficou bugado, né, pessoal? Tá. Beleza. Pronto. Derrotei o monstro. Agora você vai ter que ir... Pra... Em cima da casa Big Rose. Né? Depois que você fizer tudo isso... Você vai em cima da casa da Big Rose. Né? Daí você vai colocar... Você vai colocar... Um bloco desse aqui. E logo em seguida vai... Vai... Explodir. Bueno, explode. Agora explodiu. Beleza. Se o seu personagem levar dano ou... Né? Tá tudo bem, né? Porque isso não vai afetar. Agora... Agora você vai pegar um quadro... Agora quando você pegar um quadro... Você tem que deixar a cor vermelha. Color igual a red. Red. Tá. Daí que você fez isso... Você vai escrever... Chicken Ash. Daí que quando você escreveu isso... Você vai virar assim... E colocar aqui em cima. Daí... Você vai pegar... E... Colocar... Esse monstro aqui... E... E deixar você levar dano. Ó... Fez isso? Agora que você fez isso... Você vai ter que derrotar o monstro. Porém vai ter que derrotar no martelinho mesmo. É... Se você quiser derrotar com... Outras armas... Você até pode... Mas daí vai ser um pouquinho difícil de... Aparecer o Chicken Ash. Né? Ó... Eu acho que eu vou derrotar com essa arma... Porque ela também dá bastante chance do bicho aparecer. Ui! Tá, deixa eu derrotar... Derrota o bicho... Ótimo! Agora se você fez isso... Se você tiver com um trisquinho de vida... Não tem problema. Daí você vem aqui... E joga a placa lá. Longe, né? Daí... Agora... É só você entrar aqui... E... Ficar de frente pela parede. E... Beleza, velho! A gente mudou de casa... Ou seja, quer dizer que o Chicken Ash já tá invocado, velho. O Chicken Ash já tá invocado. Beleza? Agora é só descer por aqui... Cadê o Chicken Ash? Aqui, velho! Olha o Chicken Ash, mano! Sai daqui, Chicken Ash! Mano, esse bicho... Ele é literalmente muito forte. Acho que é o bicho mais forte do Chicken Ash. Mais forte que o Jamba Josh e o Ogi Ogi juntos, velho. Toma, 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 toma! Eu vou tentar passar por aqui. Corre, corre, corre! Sai! Eita, eita, eita! Velho, cadê o Chicken Ash? Sai daqui, Chicken Ash! Velho, o Chicken Ash, ele é tão forte que é quase impossível de derrotá-lo, velho. Olha isso, eu tô tentando, não vai, velho! Corre, corre! Toma, 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 toma! Mano, esse bicho parece ser imortal, velho! Ô, louco! Derrotei, derrotei! Boa, pessoal! Consegui derrotar aqui o Chicken Ash. E se você quiser lutar de novo com o Chicken Ash, é só você vir aqui e pular aqui. Pronto! Ele vai renascar. Beleza, bora ver, bora ver, bora ver se ele tá aqui. Cadê ele? Aqui, ó! Sai daqui, Chicken Ash! Toma, 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 toma! Meu Deus, velho, o Chicken Ash é muito forte, mano! Toma, toma, toma! Toma, 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 toma! Toma! Caraca, mano, vai demorar mil anos pra matar esse Chicken Ash? Corre! Eita, eita, eita! Ah, não, velho! Esse bicho é muito forte! Mas, beleza, pessoal! Já vimos como invocar o Chicken Ash e até como renascer ele. E também derrotamos o Chicken Ash, né? É realmente bastante assustador. Então agora vamos Para a próxima lenda urbana Bom pessoal A próxima lenda urbana Você vai vir aqui em offline Você vai vir aqui em offline E vai no mapa Mistar Exatamente, o Mistar E pessoal, tô aproveitando que eu tô aqui no mapa Mistar Pra falar que mano Tá rolando boatos Que tem um salguadinho Secreto aqui no mapa Salgadinho secreto aqui no mapa Mas Eu não sei se é verdade, eu procurei, não achei Mas ok né Beleza, agora Você tá aqui no mapa Mistar Você vai vir aqui Se você achar uns carros E um estacionamento Você tá indo pro lugar certo Você vai indo Será que a Asa Secreta ainda tá aqui? Não sei Depois a gente vê Beleza Ó Agora você chegou aqui Peraí Deixa eu ver o negócio É Foi removido Mas ok Agora você chegou aqui nesse mercado Você vai ver um quadro Você vai ver um quadro né Você vai ver esse quadro aqui Mas ele não significa muita coisa não Você vai ter que subir aqui Olha Ó Em algum desses negócios Tem um segredo Vamos ver Aqui não tem Não tem É, não tem Não tem Não tem Também não tem E também não tem E aqui Não tem Não tem Não tem Aham Machamos Velho Que que é isso mano Olhem Isto Mano Olha os olhos dele Olha o sorrisão dele também Cara O que seria isto? Eu realmente Não sei É um novo monstro Pra próxima atualização do jogo? Não sei É só um easter egg aleatório? Também não sei Mas velho Aham Essa lenda urbana É muito assustadora Mas será que tem como Invocar Essa lenda urbana? Bom Eu tô com medo Então eu vou Prender o bicho aqui né Só pra Garantir Né Que ele não vai fugir Né Deixa eu prender o Bicho aqui ó Pera aí Ah Pronto Prendi o bicho Acho que ele não vai fugir né Não Eu só acho assim né Mas ok né Ó Vamos ver se algo acontece Se eu ficar aqui Bora ver se alguma coisa acontece Até agora não tá acontecendo nada Velho Esse mapa me dá muito medo cara Esse mapa me dá muito medo Sério velho Ah Uma curiosidade É que Quando você vê aquele bicho Pode aparecer um surso Isso aqui Sim Pode aparecer Ursos no mapa Sabe os ursos do mal Então Pode aparecer eles no mapa Mas ok né Bora ver se eles aparecem É Pelo jeito eles não estão aparecendo Eu não tô achando eles Não Bora mais pra cá Bora mais pra cá É Eles não estão aqui É pessoal Eu fiquei dando uma olhada aqui E é Os ursos secretos Não estão aqui Eu não tô vendo eles né Ok né Bora explorar pra cá Será que tem alguma coisa aqui É Não deve ter né Será que tem É Definitivamente não tem Não Será que não tem mesmo Vamos dar uma procuradinha É Não tem pessoal Sim Mas Será que a imagem Fugiu ainda ou não Bora ver Bora ver Bora ver Não Ainda tá aqui o bicho Olha Ainda tá aqui Meu Deus Tá A cilindra urbana Tá Assustadora Hoje Viu Tá Beleza Será que os ursos Será que os ursos do mal Ainda aparecem Bom Não sei Vamos ver Bom pessoal Eu realmente não tô vendo nada dos bichos É só aquela imagem assustadora mesmo Mas Ok pessoal Essas foram as duas lendas urbanas de hoje Elas são realmente bem assustadoras Principalmente essa que eu tô vendo agora Bom Se você gostou do vídeo Deixa like no vídeo E compartilha com seus amigos Com todos seus amigos né Comenta Se inscreve Ativa o sininho Para chegarmos a 3 mil inscritos E Falou Se vemos na próxima E Fui Like Like pessoal Para chegarmos a 3 mil inscritos Like 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 Obrigado.